Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando aqui a nossa consultoria gratuita 003. Então tô aqui nesse momento só mandar dúvidas, mandar perguntas, que nesse momento agora, das 7h às 7h30, tô indicados pra responder todas as perguntas que surgirem por aqui. Perguntas sobre investimentos, sobre como começar a investir, sobre toda essa jornada. O que que é essa consultoria gratuita, né? Toda feira, toda feira, toda quarta-feira, às 7h da manhã, eu venho aqui e faço uma live aqui no Instagram, tá? Justamente pra fazer uma consultoria gratuita, porque eu dava, eu prestava consultoria, mentoria até maio desse ano e eu acabei recebendo muitos pedidos de pessoas pra eu fazer novos processos de consultoria, mentoria, mas não é mais meu interesse, eu tô 100% dedicado aos meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta. Se eu tiver muitos clientes de consultoria, mentoria, aí eu vou desviar do foco e eu quero dar atenção total pra eles, certo? Mara, seja muito bem-vinda, bom dia. Então, eu faço toda quarta-feira, às 7h da manhã, essa consultoria gratuita aqui, a terceira edição, terceira semana, que a gente tá fazendo agora, tô meio instalado aqui provisoriamente, tô num hotel, mas a gente faz normal nossa consultoria gratuita. Então, é só mandar perguntas, eu tenho algumas aqui, mas eu quero dar prioridade pra quem tá ao vivo. Eu investir, pra eu investir eu preciso especular, eu preciso estar toda hora comprando e vendendo, investindo e desinvestindo meu dinheiro. Aquele negócio de eu investir, comprar uma ação e vender no mesmo dia, ou eu tenho que focar no longo prazo? Qual é a melhor ideia? E durante a websérie Investidor Sempre em Alta, que foi um evento que rolou na semana passada, eu recebi duas perguntas muito semelhantes e quais são essas perguntas, né? Pro pessoal que se inscrevia, eu mandei lá uma pesquisa pra eu realmente entender qual era a dúvida de cada um e eu conseguir produzir um conteúdo pra websérie mais direcionado, feito sob medida pras pessoas que se inscreveram. E aí, uma das perguntas era, qual sua maior dúvida sobre investimentos? E aí, dessas dúvidas sobre investimentos, veio duas respostas, que são as seguintes. Uma, como fazer trades diários? E a outra, eu não tenho conhecimento nas operações em day trade ainda. Como eu faço pra ter esse conhecimento? Certo? E aí, o que é trade? O que é day trade, né? Um trade, a gente fala, se fala trade quando tem o objetivo de especulação. Quando tem o objetivo de comprar alguma coisa pra vender mais caro, sem necessariamente entender o fundamento daquele negócio, a lógica daquele negócio, certo? É simplesmente, e quando eu falo simplesmente, eu não tô falando mal, não tô dizendo não, isso é péssimo ou isso é errado. Não, cada um tem o seu método. Só que o trade, ele não tem uma base racional, ele tem uma base de padrão, uma base estatística. Por quê? O trade e o day trade. Só explicar essa diferença. O day trade é quando eu compro e vendo uma ação, por exemplo, no mesmo dia. O day trade é quando eu compro uma ação e vendo no mesmo dia. O trade, ele pode ser no mesmo dia, pode ser eu compro hoje, vendo aqui uma semana. Então, pode ter um intervalo maior de tempo. Mas o day trade é quando eu não durmo com uma ação, por exemplo. Eu comprei e vendi no mesmo dia. Só que qual é o problema de eu fazer trade, fazer day trade? E por que eu tô falando sobre isso? Porque eu já fiz, eu já testei muita coisa. Eu comecei a investir cerca de sete anos atrás e aí eu comecei a testar um monte de estratégia de investimento diferente. Eu comecei a ver o que fazia mais sentido e o que fazia menos sentido. Eu realmente quis experimentar tudo isso até chegar no meu método, que é o método investidor sempre alto. Só que quando a gente faz day trade, por exemplo, a gente tá olhando para o gráfico, fazendo uma análise gráfica. Aí vem uma diferença, né? Tem duas vertentes quando eu vou investir o meu dinheiro. Existe análise fundamentalista e análise gráfica. Análise fundamentalista é aquela focada no longo prazo. Análise gráfica geralmente é focada em investimentos de curto prazo. E eu já testei essas duas coisas, então eu posso falar justamente sobre isso. Só que quando a gente faz uma análise gráfica, que é o quê? Eu olhar o gráfico, o que o gráfico do preço de uma ação, por exemplo, ele faz, como que ele se movimenta. E com base na teoria de Dow, que foi o Charles Dow que criou toda essa análise gráfica, essa análise técnica, ele diz que os padrões se repetem. Existem padrões nos gráficos de movimentação de preço. Por exemplo, uma ação tá custando 10 reais hoje. Aí depois ela vai custar 12, aí o gráfico vai pra cima. Depois, digamos que ela foi pra 8. Então esses desenhos que o gráfico faz apontam tendências de alta ou de baixa. Então tem vários e vários desenhos que o gráfico faz que as pessoas confiam. Só que isso tem uma base mais de... Por exemplo, se o Charles Dow falou que isso acontece, muita gente acreditou que isso acontece, muita gente executa e é óbvio que vai dar certo. Em alguns momentos vai dar certo sim. Só que na minha visão, a análise fundamentalista é muito superior à análise técnica. O que é a análise fundamentalista? É, digamos, a análise do mundo real. Quando eu vou investir em uma ação pela análise fundamentalista, eu preciso analisar a empresa que tá por trás da ação. Porque uma ação é uma parte de uma empresa. Então eu preciso analisar a empresa. Poxa, Vinícius, eu tenho que ter um MBA em Business Intelligence? Pra isso, não. São poucos indicadores que eu preciso analisar. Inclusive tem a Live 005, que lá no meu canal no YouTube, onde eu mostro quais indicadores eu utilizo pra escolher as ações pra investir no meu próprio dinheiro. E esse tipo de análise visa mais o longo prazo. Por quê? Porque o que uma empresa muda a cada três meses? Nada. A cada três meses é divulgado o lucro ou prejuízo, os resultados financeiros que ela teve nos últimos três meses. Mas a cada três meses, poxa, não muda nada. Então imagina, será que faz sentido investir numa ação pra ficar investindo em um dia, no intervalo de um dia? Eu comprar e vender no mesmo dia? Não faz sentido nenhum, né? E a análise fundamentalista é a do mundo real. Qualquer notícia que venha, ah, uma ação aponta uma tendência de baixa muito grande. Aí é aprovada a reforma da Previdência. Poxa, acabou a tendência de baixa. Por quê? Porque a reforma da Previdência é uma notícia positiva sob o ponto de vista dos investidores. Então, poxa, o gráfico é muito frágil. Qualquer acontecimento que venha é superior ao gráfico. Então, esse é um primeiro ponto que eu não gosto de fazer trade ou day trade. Segundo ponto, fazendo trade ou day trade, tu precisa sempre pagar imposto de renda. Já vi tua pergunta aqui, Pedro. Já te respondo, tá bom? É... Só terminar ali na raciocínio aqui. Quando eu faço trade, eu preciso pagar imposto de renda sobre o lucro com ações. Quando eu invisto por longo prazo, eu não preciso pagar imposto de renda. É só controlar alguns limites de vendas. Isso é totalmente legal. Não tô falando nada ilegal aqui, pelo amor de Deus, né? Nutricionista Ana Flávia, seja muito bem-vinda. Bom dia. Quando eu faço day trade, eu tenho um nível de ansiedade, eu pelo menos tive um nível de ansiedade extremamente elevado, um nível de preocupação extremamente elevado, porque tu tá lidando ali com tendência que não tem uma base lógica racional. Tem uma base estatística, tem uma base de padrões. E aquilo é frágil, ele pode acabar a qualquer momento. Entende? Então, pra mim, esse negócio não serve. Além disso, eu não recebo dividendos, eu não recebo proventos das empresas, que é uma parte dos lucros das empresas. Então, eu só vejo fatores negativos. Pro meu perfil, não cabe. Eu vou pra análise fundamentalista, eu invisto conforme a análise fundamentalista, focada no longo prazo. E depois que eu comecei a testar isso, eu percebi que quanto mais eu tenho foco no longo prazo, mais eu tenho resultado a curto prazo. Impressionante. Quanto mais eu foco no longo prazo, mais eu tenho resultado a curto prazo. Só que se eu investir só em ações, eu posso perder muito dinheiro. Justamente por isso que eu combino investimentos com base no método do investidor sempre em alta, que eu ensinei na web série, o passo a passo exato. E de forma que alguns investimentos vão bem quando outros vão mal, e quando eu formo a minha magar, faço o rebalanceamento dos meus investimentos, eu tô sempre em alta. Seja em períodos de alta ou de baixa. Então, respondendo essa pergunta aqui sobre trade, day trade, não tá fora da minha alçada. Tem gente que faz, dá certo, tem gente que ganha dinheiro, é uma pequena parcela, ok, mas dá certo sim, só que não é pra mim. Por quê? Porque eu tenho altos riscos de perder dinheiro, eu tenho várias desvantagens, eu preciso pagar sempre o imposto de renda, meu nível de densidade vai lá em cima. Vou pegar mais dúvidas aqui. Pedro, eu não acho espaço nenhum se eu pegar um dinheiro, ele vai ficando no bolso até eu gastar tudo. mesmo na área da música, que tento prosperar, não encontro meios pra começar a dar um salto de vez. Pedro Paulo, vou te dar uma dica, uma orientação, que é uma das orientações que faz com que várias pessoas comecem, consigam começar a investir fielmente e ter disciplina todo santo mês. E é uma das dicas, só uma das dicas que eu dou no curso SA2X, que é um presente que eu tô dando pros alunos dessa turma do programa investidor sempre em alta. O que que tu tem que fazer quando tu vai investir o teu dinheiro? Tu tomou tua decisão, tu tem que encarar o investimento como um boleto. Por quê? Quando tu tem um boleto pra pagar, tu tem um compromisso. Então tu vai pegar aquele boleto e tu vai pagar. Poxa, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar luz, senão eu vou cortar minha água, eu vou cortar minha luz. Certo? Tu tem que encarar o teu investimento da mesma maneira. E o primeiro boleto que tu paga tem que ser o boleto pra ti mesmo. Quem é a pessoa mais importante da tua vida? É tu mesmo. Não é minha esposa, meus filhos? Não. É tu mesmo. Porque sem ti eles vão ficar desamparados. Então tu tem que te dar esse grau de importância acima do nível que tu dá do grau de importância pras contas de água, pra conta de luz, pra conta da internet, pra seja qualquer, qual conta for. Ah, eu não tenho, eu tenho medo de ficar sem dinheiro até o fim do mês. Tu não vai ficar sem dinheiro. Se tu precisar, tu vai fazer renda extra, tu vai dar um jeito. Mas tu tem que te colocar como prioridade. A partir do momento que tu te coloca como prioridade, o primeiro boleto que tu paga é pra ti mesmo, aí sim, tu consegue ter a disciplina necessária, porque agora tu tem uma regra, tu tem um compromisso contigo mesmo. Tu vai encarar aquilo como uma conta pra pagar, senão vão cortar tua luz, vão cortar tua água. Entende? Então o primeiro boleto que tu paga é pra ti mesmo. A partir do momento que tu começar a fazer isso, aí tu vai ter disciplina necessária e suficiente pra ir lá e investir todo mês. Deixa eu pegar mais dúvidas, perguntas. Aqui, investimento seu seria de algum investimento de banco? O que seria? Ana Flávia, quando eu falo em investimentos, primeiro ponto, eu tenho um, com base em sete anos de experiência que eu tenho, eu desenvolvi um método de investimentos chamado o método do investidor sempre em alta. Qual o objetivo desse método? É investir de forma simples, dedicando 30 minutos por mês, é isso que eu e meus alunos dedicamos, 30 minutos por mês, e a gente consegue ter ganhos explosivos investindo nosso dinheiro sem risco de perda. Isso sem esqueminha, sem técnica mirabolante, é método. É só seguir método, é seguir passo a passo e ter disciplina. Somente isso. E eu não faço nenhum investimento em banco, nenhum investimento bancário, seja investimento em CDB, LCI, LCA, não faço nenhum tipo de investimento em banco, os investimentos que eu faço são por meio de corretoras independentes, e aí a gente investe em cinco tipos de investimentos diferentes, em ações, títulos públicos, dólar, ouro e fundos imobiliários. Dessa maneira, a gente combina esses investimentos, e quando a gente combina esses investimentos, que foi o que eu ensinei, não sei se tu participou da websérie Investidor Sempre em Alta, que rolou na semana passada, inclusive, no final eu vou dar um aviso aqui, no final eu vou dar um aviso. Não sei se tu participou, me conta, Ana Flávia, se tu participou da websérie. Eu mostrei exatamente como fazer a combinação desses investimentos, de forma que tu consiga estar sempre em alta, seja com o mercado em baixo, seja com o mercado em alta, seja com as ações subindo, as ações caindo, tu está investindo, tu está sempre em alta, por causa da combinação desses investimentos, e o próprio método faz com que tu ganhe dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ana Flávia, tu tem interesse em assistir a esses vídeos para entender como tu tem uma rentabilidade muito acima daquela rentabilidade que tu tem na poupança, que tu tem em CDB, nesses investimentos dos bancos, e mesmo assim, sem risco de perder dinheiro, me conta se tu tem interesse. Preciso fazer isso para investir. Certo? Realmente, esse método, ele foi desenhado depois de eu testar várias estratégias de investimento diferentes, depois de eu perder muito dinheiro e muito tempo aprendendo um monte de coisa diferente. Quando eu percebi que o que fazia realmente as pessoas ganharem dinheiro, ganharem dinheiro era não perder dinheiro, aí eu comecei a aplicar e testar muita coisa para eu conseguir criar um método que eu não perdesse dinheiro e mesmo assim eu não ficasse refém de pequenas rentabilidades, de esmolas, até porque a partir de poucos meses, quem estiver investindo na poupança vai começar a perder dinheiro investindo. Isso eu mostrei no vídeo 1 da websérie Investidor Sempre em Alta. A Ana Flávia disse que tem interesse. Pedro Paulo, com quantos reais começar e onde começar? Com quantos reais começar? Boa pergunta. Quantos reais posso começar? Com 30 reais pode começar. dentro do método com 30 reais você pode dar o teu primeiro passo e a partir daí você vai investindo cada um tem sua capacidade. Por exemplo, eu tenho alunos que têm um salário muito maior, tenho alunos que têm um salário menor. Cada um o método é desenhado para você investir um percentual do seu salário. Então cada um vai ter uma determinada quantia de dinheiro que corresponde ao percentual. Mas a partir de 30 reais você já consegue dar o primeiro passo. Certo? Por quê? Porque quando eu invisto em títulos públicos por exemplo, eu preciso de no mínimo 30 reais para começar a investir. Quando eu invisto em ações tem ação que eu preciso comprar que eu preciso de 2 reais 10 reais para eu investir. Tem ação que eu preciso tem fundo imobiliário que eu preciso de 3 reais 4 reais para começar a investir. A maioria está na casa de 100 reais o fundo imobiliário a cota do fundo imobiliário. Se eu for investir agora se eu for investir em dólar eu vou precisar de pelo menos 500 reais. Se eu for investir em ouro eu vou precisar de pelo menos mil reais. Mas você não precisa começar por aí o dólar e ouro dentro do método porque tem uma linha do tempo. Primeiro eu invisto nisso, depois nisso, depois nisso, depois nisso. Tem uma escala, tem um passo a passo, uma sequência. O dólar e o ouro vão ser as últimas porque são justamente as proteções. Então eu tenho que me proteger de algo que eu já tenho. Se eu não tenho não preciso me proteger. Certo? Me proteger do quê? Por exemplo, quando eu invisto em ação eu tenho que ter o dólar para compensar porque geralmente quando a ação sobe o dólar cai e vice-versa. Quando a ação cai o dólar sobe. Então para eu iniciar eu preciso de R$30. Pedro, tu participou da websérie que rolou na semana passada ou não? A Ana Flávia disse que não mas gostaria de assistir aos vídeos. Pedro, a pessoa vai no banco e paga e pega um recibo? Não. É tudo feito por meio de uma corretora. Pedro, assim que terminar aqui a live eu vou te mandar uma... Ana Flávia, segurem um pouquinho que eu vou te dar um aviso porque eu dou uma notícia especial. Um negócio que eu acho que eu nunca fiz antes eu vou fazer hoje. Pedro, o que vai acontecer? Tu vai ter que abrir uma conta em uma corretora de valores. Como é que acontece o processo do investimento? Como é que acontece o processo do investimento? Eu vou ter que abrir uma conta em uma corretora de valores. O que é uma corretora de valores? Uma corretora de valores é como se fosse um supermercado de investimentos. Pensa que tem, por exemplo, tem um açougue, o açougue é o banco e aí o supermercado é uma corretora de valores. No banco, no açougue eu só consigo comprar carne. No supermercado eu tenho várias outras coisas que eu consigo comprar. Carne, produto de limpeza, frutas, legumes, verduras. Então no banco eu vou ter investimento só do próprio banco para eu fazer. Na corretora eu tenho vários outros tipos de investimento. Tenho uma diversidade muito maior de investimentos. De vários bancos diferentes, inclusive. Só que eu, investidor sempre em alta, eu não invisto em produtos bancários. E aí o que acontece? Eu vou ter que abrir uma conta em uma corretora. Essas corretoras de valores são supervisionadas pela CVM, elas têm auditoria independente. O governo fica sempre supervisionando as corretoras. Não tem mais risco do que um banco. pode ficar bem tranquilo com isso. E aí, abrir uma conta em uma corretora, eu vou ter que cadastrar uma conta bancária minha que eu tenho em um banco. Porque daí, isso por medida de segurança. Porque daí eu só posso mandar dinheiro para a corretora dessa conta bancária que eu cadastrei e só posso sacar dinheiro da minha conta na corretora para essa conta bancária no meu CPF que eu cadastrei. E aí qual é o processo? Abrir a conta na corretora, eu vou mandar dinheiro para a minha conta na corretora e vai aparecer isso por meio de um site. Aí no site vai aparecer um saldo ali. Como se fosse o extrato do banco que a gente olha pela internet. Vai aparecer um saldo ali. Mandei mil reais. Vai aparecer mil reais ali. A partir dali, eu consigo fazer os investimentos por meio daquele site. e aí eu invisto ali. Aí eu posso escolher investir em qualquer que for a modalidade de investimento que eu quiser. Mas mais ou menos funciona assim. Eu tenho um vídeo, uma aula que eu dei que é a Live 33. É a Live 33. Onde eu mostro exatamente como abrir uma... O que é uma corretora? Quais os mecanismos de segurança? Quais vantagens e desvantagens? Quais as que eu uso? Quais são as maiores do país? As mais... As que têm uma saúde financeira melhor. Eu mostro na prática como abrir uma conta em uma corretora. Então, entra lá no meu canal no YouTube. Eu vou te mandar depois, Pedro Paulo, tá? Eu vou te mandar depois no direct aqui no Instagram. Eu vou te mandar o link para assistir essa aula, tá? E a Ana Flávia, ela disse que tem um tempo hoje à noite que quer assistir a websérie. Então, o que acontece? Essa websérie Investidor Sempre em Alta é um treinamento gratuito que eu dou algumas vezes por ano. Cerca de cinco vezes por ano. E a última vez de 2019 rolou na semana passada. Infelizmente, tu não pôde participar, Ana Flávia, e eu já recebi, ontem eu recebi três mensagens de pessoas que me pediram para eu disponibilizar novamente essa websérie. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não faço isso. Geralmente, eu não disponibilizo de novo. Eu acho que eu fiz isso uma vez na história. Acho que sim. E vou fazer isso de novo hoje. Então, o que eu vou fazer a partir do momento que terminar essa live aqui? Eu vou disponibilizar a websérie até hoje às 11h59 da noite. Esse treinamento completo, gratuito, onde eu mostro o exato passo a passo do investidor sempre em alta. Certo? Como que eu faço? Como que eu invisto? Como que eu tenho que pensar os investimentos? Como que eu combino os investimentos para eu ter uma rentabilidade muito superior a essa esmola que a gente ganha investindo em produtos bancários sem o risco de perder dinheiro no meio do caminho, investindo de forma simples, sem precisar acompanhar a notícia, sem precisar ser especialista. E eu vou ter que mandar o link para ela, tá bom? Mona Flávia, que está participando aqui com a gente, vou ter que mandar o link para ela no direct hoje também. Pedro Paulo, isso tem dono ou é uma sociedade? Depende, é uma empresa. Qualquer corretora é uma empresa, uma instituição financeira e aí pode ter um dono ou pode ser uma sociedade. Por exemplo, uma que eu uso é a corretora Clear. A corretora Clear é do Grupo XP. O Grupo XP Investimentos é o maior grupo... A XP Investimentos é a maior corretora do país. e aí ela tem a XP Investimentos, ela comprou a Rico corretora e a Clear corretora. E o Itaú comprou metade da XP. Então, querendo ou não, se tu for investir por meio da Rico, da Clear ou da XP, isso são empresas que 49% é do Itaú. Quantas horas eu preciso para assistir? Ana Flávia, tu vai precisar de duas horas para assistir, são três vídeos. O primeiro tem 40 minutos e são menos de duas horas. O primeiro tem 40 minutos, o segundo tem 30 minutos, o terceiro tem cerca de 40 minutos também. Então, isso aí vai dar uma hora e 50 mais ou menos. Se tu quiser, eu falo bem devagar, então tu pode aumentar a velocidade, né? Eu deixo disponível ali no vídeo para tu, se tu quiser, colocar uma velocidade de uma vez e meia, aí tu consegue assistir em uma hora, uma hora e dez minutos. Mas em duas horas tu consegue assistir a esses três vídeos e entender todo o método com certeza, porque eu faço com material de apoio, com slide, então fica bem fácil de entender, a gente consegue visualizar de forma bem tranquila. Pode mandar no Instagram que eu vou visualizar, ok, vou assistir. Show, Ana Flávia. Depois me passa teu feedback e manda tuas dúvidas que eu te ajudo tudo. Só tem que ser hoje até a minha noite e eu não posso liberar por mais tempo do que isso, tá bom? Então, na semana passada rolou a Obsérie, essa semana eu estou com as inscrições abertas para o programa Investidor Sempre em Alta, que é um programa de acompanhamento. Eu estou com as últimas vagas, restam poucas vagas, daqui a, não sei daqui a quantos dias eu vou fechar as inscrições, se vai ser hoje, se vai ser mais adiante, mas pelo fluxo, eu não sei, eu preciso, eu tenho um número de vagas e quando bater esse número de vagas eu vou fechar as inscrições. É a última vez do ano que eu estou abrindo para esse programa de acompanhamento onde eu realmente pego cada aluno pela mão, a gente já começou, quem entrou já está assistindo as aulas, já está participando, já está realmente sabendo todo o conteúdo do curso e já está estudando. Mas, tu vai precisar disso para dar os primeiros passos? Não, tu não precisa participar do programa Investidor Sempre Alto para dar os primeiros passos. Para dar os primeiros passos, assistindo ao website, tu já vai entender. Mas, talvez tu precise de um apoio. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, dois dias atrás, eu comentei, que ontem na live eu comentei, que dois dias atrás eu investi 26 mil reais em uma mentoria. Claro que não foi a primeira mentoria. Primeiro eu investi menos dinheiro, depois eu fui tendo maiores resultados, aí quando eu fui tendo maiores resultados, eu fui investindo mais dinheiro em mim mesmo, porque é isso, quando eu invisto em mim mesmo, eu consigo ter maiores resultados. A única maneira de eu expandir meus resultados é eu aprendendo coisas novas e aplicando coisas novas. Aprendo algo novo, aplico algo novo, tenho um resultado novo. Esse resultado novo geralmente é maior. Então, só que um negócio que eu tinha, eu tinha muito medo de investir em mim, porque eu achava isso meio bobagem, eu achava caro demais esse negócio. Então, é justamente por isso que para os alunos dessa turma do programa Investidor Sempre Alto, além de oito presentes exclusivos que eu estou dando para essa turma, eu dou uma garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, qualquer pessoa pode acessar o programa, pode ficar participando, pode assistir todo o conteúdo, todas as aulas por 30 dias, e se por qualquer motivo ela achar até 30 dias depois que ela fizer o investimento, achar que aquele curso, aquele programa não é para ela, ela me pede dinheiro de volta, eu devolvo cada centavo. É um compromisso que eu faço, porque eu realmente tinha muito medo de investir na minha educação, por achar que, poxa, acho que talvez isso não é para mim, então eu dou esse teste de 30 dias. Tu pode acessar o programa, tu pode entrar no programa Investidor Sempre em Alta, eu vou te pegar pela mão, vou te ensinar tudo que tu precisa, tu me manda todas as dúvidas, tem um contato, um canal direto comigo, tem acesso à comunidade dos investidores Sempre em Alta, certo? E se mesmo assim, após 30 dias, tu fizer todo o curso e achar que aquilo não é para ti, eu me pede dinheiro de volta, eu devolvo cada centavo, porque de todos os alunos que eu tive, são várias histórias de vidas, são vários, eu já tive caso de endividados, alunos endividados que se tornaram investidores, inclusive eu mostro, tem algum vídeo da websérie que eu mostro a história do Adriano que foi que aconteceu isso, tem outros que saíram da poupança e começaram a investir em rentabilidades muito maiores, tem outros que fizeram uma real transformação na sua vida por meio da aplicação do método, porque, poxa, querendo ou não, vários dos objetivos que a gente tem, a gente precisa de dinheiro, dinheiro ele nos dá facilidade, dá felicidade? Não, ele nos dá facilidade e ele nos permite ter uma situação de vida que a gente fique mais tranquilo e confortável, tranquilidade, tranquilidade, esse é o meu maior foco na construção de patrimônio, construção de riqueza, certo? Então, para eu ter mais dinheiro, eu preciso trabalhar bem esse dinheiro, justamente por isso que esse aluno, ele conseguiu transformar a vida dele radicalmente, ele até diz que o curso foi, que o custo do curso foi zero para ele, mediante todos os resultados que ele teve, né? Então, ele conseguiu mudar radicalmente a vida dele por causa disso. Então, vai lá, assiste a websérie, tu vai aprender todo o método, eu não escondo nada, toda terça, quinta, 19 horas, eu estou no YouTube dando uma aula completa, igual as aulas que eu dou no programa Investidor Sempre em Alta, só que, claro, no programa é passo a passo, eu tenho a certeza que tu assistiu uma aula, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Quando eu dou as aulas gratuitas no YouTube, eu tenho que retomar vários conceitos de todas as aulas, porque eu não sei qual é o nível das pessoas que estão assistindo, nível de conhecimento sobre investimentos. Então, dentro do programa, tu vai aprender 10 vezes mais rápido e talvez tu aprenda 10 vezes mais rápido, tu vai economizar dinheiro mesmo investindo no programa, porque a tua hora pode valer muito mais, geralmente vai valer. Se tu ganha meio salário mínimo, por exemplo, por mês, vale mais a pena tu entrar no programa do que tu assistir as aulas ao vivo por causa da demora de tempo que existe, querendo ou não, porque eu quero explicar tudo com detalhes, porque não deixa eu falhar, eu gosto de pegar pela mão. Tá cheio de cursinho por aí que entrega o conteúdo lá e o cara some. Eu não, eu tô ali, eu pego pela mão, tenho meu contato direto no Telegram, não é no WhatsApp, é o Telegram só pra gente separar, né, o que é pessoal do que é profissional, ficar melhor. E eu vou estar contigo nessa jornada. Ah, não, eu acho que não é pra mim esse momento, tá tudo bem, zero estresse. Continua participando das aulas ao vivo, das consultorias gratuitas aqui 7 horas da manhã, vai ser sempre muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu vou continuar passando muito conteúdo de valor e dando os meus 110% daqui. Agora, se tu quiser uma ajuda, se tu quiser alguém que já trilhou todo o caminho que tu vai trilhar, alguém que já errou tudo o que tu vai errar ainda, alguém que já perdeu muito tempo, muito dinheiro fazendo coisa errada e agora é a hora de te pegar pela mão pra te ajudar a tu trilhar o melhor caminho sem precisar cometer os mesmos erros que eu cometi, aí tu pode acessar o programa Investidor sempre em alta, ter acesso a todo o conteúdo, assistir a todas as aulas, conhecer todo o método, fazer o download de todo o material PDF, garantir todos os presentes que eu tô dando pra essa turma e se mesmo assim em até 30 dias após o teu investimento no programa tu achar que não é pra ti, aí simplesmente tu me pede dinheiro de volta e eu te devolvo cada centavo. Certo? Mas, então, eu vou liberar hoje, agora, são 7h33, até as 8h eu acredito que eu já consigo liberar a websérie, os 3 vídeos vão voltar pro ar e vocês têm até hoje às 11h59 da noite pra assistir, vão mandar todas as dúvidas, todas as perguntas que eu vou te ajudar, certo? Se tu quiser dar esse próximo passo, tu dá esse próximo passo, a gente vai estar de mãos dadas construindo o teu futuro financeiro. Se não, tá tudo bem e a gente continua nossas aulas ao vivo, terça e quinta, 19h no YouTube e toda quarta aqui nessa consultoria gratuita no Instagram. Certo, gente? Certo, gente.